O homem de 25 anos, de vestido e peruca, tentou usar esse disfarce para enganar a polícia. Ele é suspeito de arrombar e furtar várias lojas na Avenida Mangalô, no setor Morada do Sol, em Goiânia. O último crime foi gravado por câmeras de segurança. O relógio marca 3h16 da madrugada, hora em que o ladrão entra numa loja de eletrônicos que fica dentro do shopping da região. Ele vai direto na vitrine onde estão as caixas de som, força até conseguir abrir a fechadura. E de lá, tira dois aparelhos e vai embora. Minutos depois, a polícia foi comunicada sobre o crime na madrugada, pelo próprio dono da loja. As equipes do 13º Batalhão tiveram acesso às imagens de câmeras de segurança, fizeram uma análise. E ali tiveram informações, pistas, sobre o suspeito, esse homem, que apareceu nessas câmeras de segurança. A partir daí, começaram a procura. E ele foi encontrado, mas não quis obedecer a ordem dos PMs. E para conseguir fugir, usou uma faca para resistir à prisão. Ele estava armado com a faca, muito agressivo. Ele ainda estava com os objetos do furto. Porém, nessa abordagem, ele foi muito agressivo. Ele agrediu os policiais. Ele foi muito agressivo nessa abordagem. E ele evadiu. Nessa hora, os policiais não conseguiram prender ele devido à sua agressividade. Desconfiado que a polícia continuaria atrás dele, o ladrão pensou que um disfarce iria ajudar a despistar a equipe. Ele tentou ficar parecido com uma mulher. Mas mesmo de vestido e peruca, não teve chance. Foi encontrado no setor fim social. Estava com um vestido, uma peruca, tentando despistar, desvencilhar a equipe policial. No entanto, a equipe logrou o êxito, usou de muita competência, reconheceu ele, procedeu à abordagem. Ele reagiu novamente contra a equipe, mas nessa hora já tinha reforço, conseguiu fazer a prisão dele. E ele foi conduzido para a central de flagrante. Lá ele foi atuado por crime de furto qualificado. O homem que vive nas ruas, segundo a polícia, já possui outras passagens criminais. Receptação e tráfico de drogas. Morador de rua, fica ali pela Avenida Mangalô, praticando esse tipo de crime, arrombando, danificando as portas dos comércios. É um indivíduo que incomoda bastante a avenida, os comerciantes da Avenida Mangalô. Inclusive, os comerciantes têm outros registros desse mesmo suspeito aí, cometendo os mesmos tipos de crime, né, desses arrombamentos e furtos. Exatamente. Tem imagens, tem filmagens dele na avenida, praticando esses furtos, incomodando. Esse tipo de comportamento.